Eu sou Marcelo Rafa, conheço o Alexandre há bastante tempo, é uma pessoa que eu gosto muito, e admiro muito. Pelo seu trabalho, dedicado por uma vida, dedicada a levar arte para os jovens que não têm a possibilidade, de ir para fora, para fazer uma universidade, para conhecer novas artes, enfim. Ele, com a sua simplicidade, com a sua devoção ao teatro, ilumina esses jovens para um futuro artístico. Eu acho que não seria necessário alguém solicitar as pessoas que ajudem a Casa do Teatro, porque eu acho que a Casa do Teatro é um templo onde todas as pessoas deveriam conhecer. Quem não conhece, faça sacrifício, não é sacrifício, faça desenvolver em si, nas suas crianças, a vontade de saber o que é o teatro, como se faz o teatro, em que amor se faz o teatro. Tudo isso vocês vão encontrar na Casa do Teatro de Amparo. Eu sou muito, estou muito feliz em poder falar isso para o Alexandre. É uma admiração muito grande por ele, pelo que ele faz na cidade de Amparo em termos de teatro, em termos de levar essa arte às pessoas mais simples, que talvez tenha um sonho na sua cabeça de ser um artista e não saber como. Então está aí a Casa do Teatro para abrir esses caminhos, para que esses sonhos sejam realizados. Colabore com essa Casa, faça com que essa Casa permaneça viva na cidade de Amparo.